E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com nosso longplay de Terminator Resistance. Vamos falar aqui com a Baron, com a comandante. O que você precisa? Alguma coisa que deve saber sobre o Dr. Mac? Um, algo que eu deveria saber sobre o Dr. Mac antes de sair? Só que ele não pode ser confiado e ele é muito manipulativo. Então você precisa ficar cautioso. Hum, será que o Dr. Mac é o marido da Erin? Tem quase certeza disso. História de Baron, Mac é o dono do drone que você destruiu. Was Mac the one whose drone you smashed? Yes, yes it was. I've never told this to anyone, but... Before I met Mac and Perry, I was wandering alone. Didn't have a map, so I drew one myself. The first people I came across were two guys. Old enough to remember Judgment Day. Caramba. We camped out together. They gave me advice, we shared some stories. Sounds nice, right? Hum, bom demais pra ser verdade. A little too good to be true. It was. I was too naive to notice it back then. When I woke up, all my things were gone. Including my map. Ah. There I was, lost in the desert. Thirst and hunger. I knew I was gonna die. I passed out with my face in the sand. But next thing, I was lying in a bed, bathed and wearing clean clothes. Caramba. I'm guessing there's no happy ending to this story either. You're starting to learn. Through the window I saw thousands of Terminators. First, I thought it was a work camp. But it was something else. A Skynet Research Facility. Que isso? They kept me alive, but I didn't know why. I thought I was the only human there. But after a while, someone came into my cell. A man. Well dressed, clean shaven. You want to take a guess who that was? Oh, doutor. Ah, um dos caras que roubaram você. One of those guys who robbed you? No. He was a traitor to his race. Bastard was selling every piece of knowledge the machines didn't have. In return, they gave him everything he wanted. When he was done stuffing his face with food, he had another request. He wanted a hole. Que? It lasted months until I got to wrap a towel around his neck and make his eyes pop. Caralho. You don't want to see people for what they really are. I've seen their true face. That traitor? Those two guys in the desert, Mac? They all showed it to me. It's not pretty. The truth is, The only reason I fight for the resistance is because I despise people just a little less than the machines. the NOx. The only reason I was angry at this time is because I have to do it. I can't imagine it was just the story of Baron. Let's see our own weapons. Where's our... Ah, let's go. Oh, Erin. Jacob, do you have a minute? Of course. I've heard that you're going to Hollywood Hills. Bem, com o Baron gritando assim, a toda a escritura se escutou. Ele queria me dizer se eu precisava de alguma coisa, então aqui está. Quando você chegar a Hollywood Hills, você pode ir ao meu antigo casa? É perto da Grifith Park Tennis Courts. Eu não sei se Peter foi lá e deixou algo para mim. Eu sei que ele seria estúpido para ir lá, já que agora está na linha de anilhação, mas então de novo, ele sempre foi full de estúpido. Eu vou ver o que eu posso fazer. Obrigado. Olhe ele. Ele nunca fala com ninguém. Ele só está lá. Eu acredito que ele é uma dessas máquinas. Remover. Remover. Olha, tem um aqui de 20%. Nossa, tem um de dano, mano. Dano é muito bom. Vou botar esse aqui. Puts, espera aí. Acho que dá, hein? Esse aqui... E precisa ter um de dano no começo. Não, esse aqui não vai rolar. Paint. Paint é bom. Ativa. Vamos aprimorar outra arma agora. Essa daqui. Cara, aqui... Eu preciso de dano. Será que eu consigo um de 3 e um de... Putz, não tem. Não tem nenhum. Opa, tem um aqui. Estabilidade. 7%. Beleza. Vamos voltar. É, fora isso, aquela arma nova não está aqui, né? Vamos botar aqui um kit médico grande. Vamos ver se a gente pode comprar alguma coisa no cara. Ele, ele, ele. Olha, ele tem uma bazuca aqui. Caramba, ele tem muita arma aqui. Eu vou comprar umas dessas daqui. Dessas minas aqui. Vou comprar umas faquinhas de terminador. Kit médico grande. Cara, essa bazuca parece que é boa. Míssel guiado por laser. Eu vou vender a... Eu não vou vender a shotgun. Vou vender o fuzil. Shotgun vai ficar porque é a melhor arma do planeta. Eu vou comprar a bazuca. Põe o guardo. Vou comprar. Vou comprar porque eu tenho dinheiro. Beleza. Vamos colocar a nossa faquinha de terminador aqui. É, 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 é verdade? Você parece humana agora? Cadê? Opa! Jennifer, vou falar com ela. Jacob, eu não te vi. Onde você vai? Onde você vai? Onde está o Patrick? Onde está o Patrick? Ele está preparado. Eu o trago comigo. Eu acho que é hora de ele ver o que está lá. Beleza. Tem que levar mesmo. A história de Jennifer, está tudo bem? Tudo bem? Você parece que está longe. Iba, conta a verdade. Você não tem que se você não quer dizer. Não, eu acho que eu preciso disso. É o tempo todo o tempo. É o tempo todo. É o tempo todo. Onde está o meu pai se aproximando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que você está acontecendo isso. Eu estou falando... O que está acontecendo? O seu pai disse? O que o seu pai fez? Ele disse que as máquinas não leviam ele ao vivo. E eles continuaram de me desfazer. Nós falamos por um minuto ou dois, e eu tentava tirar ele de fora da janela. Ele me desfazou. Eu tentava de novo, mas ele me desfazou. Essa vez eu me desfaz. Eu não reconheço ele, enquanto ele estava chegando para o seu avião. Ele disse que eu não deveria se preocupar com as máquinas. Eles não nos ajudaria. Eu não me lembro como. Mas a arma já estava em minhas mãos. Eu... Cliquei os meus olhos e fui para algum lugar de outro lado. Não sei nem ouvir o ato. Eu não ouvi os passos de Patrick. Ela foi ela que matou o pai dele. Dela. Ele viu você? Ele fez. Ele estava olhando para mim como eu era um estrangeiro. Ele não... Escreveu ou cria. Você apenas... Estou olhando. Eu tirou a arma. Peguei o Patrick. E tentava não perceber o caos do meu pai. Não movendo. Quando nós passamos, eu could hear them coming. Então, we found somewhere to hide. Quando você veio. Eu queria contar alguém sobre tudo isso. Caraca, mano. Eu estava com medo. Você não tem que ser com medo. Eu não. Não mais. Nós falamos muito sobre o quão saudáveis as máquinas. E eu comecei a pensar que talvez eu era também. Eu provavelmente me convenci de isso se não fosse por você que me mantém. Obrigado por... Tudo. Eu nunca pensei que eu encontraria um amigo em tempos como esses. Caraca. Então, a verdade é que o pai dela estava doido mesmo, mano. Ela acabou matando ele. Uma discussão. Vamos falar com o... Olha o rádio. Don't be shy, Rivers. Turn up the volume. You'll save me, man. I knew you'd like it. You've got me, man. 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 I thought I told you. I can't work with so much noise. I need absolute silence. So, please, stop that. Ah, sério, Alvin? Porra. I swear I should just join Skynet. Oops. Caramba, mano. Muito foda, mano. Brian. Jacob. E aí? Como está a situação? Como está a situação? Como está a situação? Não é tão grande. As pessoas estão se nervosas. Muitas já estão se esquecendo e ainda mais planos para sair. Até o Mark e a Laura. Eu vi eles pachando antes. E o que é você? Só o que eu pensei de correr de novo me faz me doença. Deve estar ficando velho. Além disso, nós temos tudo que podemos precisar aqui. Onde eu iria? Além disso, eu tenho confiança em que o Baron nunca pudesse deixar algo acontecer com esse lugar. Ela é muito mais preocupada com a segurança. É uma nova era, Ryan. Você fez a respeito. O que você fez sobre isso? O que eu consegui achar dentro dele, mas o que eu consegui achar foi o aftermath de um massacre. Não é um... Mais Terminadores? Isso é exatamente o que eu pensava em primeiro lugar. Você voltou para contar para todo mundo? Quando você voltou para contar para contar para contar para todos? Eu consegui. Depois que eu escondi os corpos fora, eu voltei para o campo com a boa notícia. E depois disso, nós fomos bem. Então, eu aprendi duas coisas. Primeiro, eu acho que é bom estar com medo. Primeiro, eu acho que tem dois lados para todos. Primeiro, eu acho que tem dois lados para todos. Primeiro, eu acho que é uma garota que me tornou um bom líder. E é assim que eu encontrei esse lugar e é o que me motivou para ajudar outras pessoas. Mas Tucker, ele era um líder desde o começo, mas ele tinha um lado buraco também. Ele matou aqueles que o opostam. Ele era um verdadeiro cumbag, mas ele era meu irmão. Ele fez eu querer ser um bom homem para nós dois. Nós dois. Nosso cumbag não era um preço alto para pagar para essa leitura. Por que os cumbagos não têm suas plantas no sul? Eu não acho. Eu só espero. Todo mundo está saindo. Eu acho que nós também deveríamos. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? a loja? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está cuirinho? Onde está? São sanderazes? E o que não é? Hum, pode crer. Vambora. Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack é o único que pode ignorar os bloqueios de criptografia da Skynet. O que nos permite usar suas mais novas armas. Precisa ir até Hollywood Hills e trazer para ele aquele fuzil de plasma de segunda geração. Ah, beleza. Jacob, você me recebe? Você está vivo? Não há tempo para isso. Faça o que é necessário para sair daquele fuzil. Entendeu? Eles não estão seguros lá. O que? Por que? Caramba! O que significa? Tirar todos daquele fuzil? Por que essa arma não tem munição? Estranho. Eu tenho a munição da arma aqui. Pronto. Bom, provavelmente eu não vou conseguir usar por enquanto. Vamos mover aqui, botar uma mina aqui. E... Vambora. Tem alguém aqui? Nada aqui por enquanto. Nenhum Terminator. Olha, eu vou falar, galera. Esse jogo é bonito, mano. E até agora eu não encontrei nenhum bug não, hein. Sinceramente. Meu jogo nunca era show. Pá. Aqui no meio. Droga. Porra, mano. Ae. Caramba, pilha de recursos. Bastante recursos. Nossa, só tem joia aqui, mano. Nada disso tem valor. No mundo pós-apocalíptico. Nenhuma joia. Nada. Carro. Talvez a gasolina. Opa, kit médico. Curso comercial. Gasolina, no caso. Parece que tem algo importante aqui nesse lugar aqui. Tem nenhum buraco aqui pra gente passar, não? Fiquem pra cá. Tudo fechado. Opa. Exploração, mano. Exploração. Vambora. Carro de polícia. Uma espingarda. Mas é a mesma que eu tenho, mano. Tá, eu vou ficar com ela. Caso eu precise, eu vender ela, eu vendo. A câmera. Dr. Mac! Is that you? The Resistance needs your help. Mac! It would be a shame to lose that camera. Now, why would you do that? Because we don't have time for this. Come out here. Skynet has developed a new Terminator model. The Infiltrator. You've seen one already? We've captured one, and we need your help. Are you there? How do I know you're not an Infiltrator? You've seen them. You know how incredibly lifelike they are. So you should understand my concerns. Head up that hill. If you want me to help you, you have to take a test for me. Test? Yes. To determine whether you're a Terminator or not. And be careful, I'm watching you. It's open here. Let's take a look at the things. I want to recover the money that I spent with that garbage that I didn't want to use. Let's take a look at the material. Let's take a look at the material. Let's take a look at the material. Oh, shit. Here. Damn. Oh, shit. There's a way to know if there's an open door. abre. Eu vou ter que ficar tentando. Nossa, submetralhadora de plasma. Caramba! Eu não vou mais jogar em stealth, não, galera. Olha as coisas que o jogo tá me dando. É a submetralhadora que o Terminator usa. Só que... Só que de plasma vermelho. Vou dar uma olhada aqui agora. Ainda bem que eu fui ali dentro, hein? Ainda bem que eu fui ali dentro olhar as coisas. Vambora. Rapidinho. Eu tenho habilidades que eu não coloquei. Eu tenho dois pontos. Não... Sigilo. Vamos pegar sigilo? Não, não quero jogar em stealth, não. Fabricação. Hacker. Sobrevivência. Dureza. Vamos pegar mochila. Vamos pegar sobrevivência? Vambora. Ih, mano. Tem aranha aqui. Morra. Aranha. É, o doutor tava me testando, hein? O doutor me mandou subir aqui porque se as aranhas me atacassem... Vamos colocar upgrade nessa arma aqui. Porque se as aranhas me atacassem é porque eu seria um Terminator. Olha que safado, mano, esse doutor. Dano. Vamos pegar dano aqui. E mais dano aqui. GG. Dano, pente e dano. É só o que a gente precisa com essa arma aqui. Caralho, essa arma consome toda a munição de laser que a gente tem. Deixa eu tirar, então, a... a arma base ali. Vou botar uma shotgun, mano. Ih, tá cheio de bomba aqui. Peraí. A gente precisa do... Ah, a gente já tem ele aqui, pô. Só matou um... quer dizer, só matou três. Só matar um. Vem. Vem, cabeça de peixe. Vem. Começa a rodar. Aê. Vambora. Não tem tempo para isso. Dizem-me onde você está. Eu não sou um robot. Living tissue would make you a cibernetic organism, não a robot. Words have meaning. Conversations between human beings would be a lot easier se todos nos confundem e entendermos a deeper meaning do que nós dissemos. Keep that in mind during this test. Esse doutor é muito chato, cara. Beleza, vambora. Hum. Eu estou em Hollywood Hills. Eu precisaria ir na casa da mulher que fica aqui. Marido da Erin. Beleza, esse doutor deve morar aqui nessa casa. Essa mansão está cheia com terminators. Eles estão tentando me encontrar por um tempo agora, todas as 8. Bem, eu acho que com você e isso, isso faz 9. Caramba, ele acha que eu sou um terminator, mano? Ele disse 9 comigo? Idiota. Salvar o jogo aqui. Nossa, está cheio de bomba. Tá, beleza. Vamos ler isso aqui? Revista de arte. Será que vamos apreciar a arte criada por uma máquina? Se você é um visitante frequente do Museu de Arte Moderna de Los Angeles, provavelmente já viu seus trabalhos. A recente instalação do Mann, intitulada Chorals of the Abstract, foi criada em sua totalidade por um programa de computador chamado Inês. Inês pinta desde o início dos anos 70. Gail Wisher, o criador de Inês, nunca imaginou que um algoritmo simples que ela escrevesse que acabaria sonhando autônomo. Ela não precisa mais de mim, disse Wisher. Caralho. O robô criando arte. Vamos fazer munição? Pronto. Criamos bastante munição aqui. Vambora, mano. Olha só. Vamos desarmar. Putz, precisa de nível 3 pra remover isso aqui. Tá. cara. Eu quero ver as coisas que tem aqui pra pegar. Ah, não tem. Só tinha bomba aqui. Vambora. Opa. Será que eu consigo passar em stealth aqui? Eu sei que é meio... Ah, sério? Que me detectou? Não é possível. Ele não desce a escada, não. Ele não desce a escada. Nossa, tá cheio. Agora eu triguei os Terminators, tá vendo? Tá que pari. Eu triguei todos eles. Eles não explodem, não? Eles não explodem, não? Eles não passam pela mina e explodem? Vem, maluco. Eles não fazem Kabum, não? Pra cá, Terminator. Ah! Ele explode. Olha só. Esse aí usa plasma roxo, cara. Puta puta. Puta. Beleza. Lá se vai a minha... Meu objetivo é jogar em stealth. Lá se vai. Stealth? Nada disso. Tá, esse item da Skynet aqui, esse fuzil aqui, dá 120 de dano. Acho que eu vou soltar esse aqui, mano. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos soltar esse aqui. Vamos colocar esse fuzil aqui de... Ah, eu não tenho habilidade ainda. Beleza. Mas vamos jogar fora que a gente já não vai mais usar esse aqui. A gente já tá com plasma roxo, então plasma roxo é melhor. Vambora... 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 Nada aqui, nada aqui. Preciso matar esses Terminators aqui desse lado aqui. Vou tentar fazer isso em stealth. Eu sei que eu não sou muito bom nisso, mas eu vou tentar. Será que eu abro aqui? Não! Como? Como? É pra cá. Vambora. Munição. Artur de pingarda. Ah, morreu na banheira. Tadinha. Pra cá tem alguma coisa? Nah. Pra cá não tem nada. Ah, fechada, mano. Fechada pelo outro lado. Tá, vamos lá. Importa aqui. Não. Tadinha. Oi. Beleza Opa Porta aqui Nada, nada Nada aqui Nada, nada, nada Nada, nada Vou me esconder pra cá Quando ele virar eu mato ele Meu Deus do céu, tô quebrando tudo Beleza Cadê você Cadê? Cadê? Vamos lá. Tá. Beleza. Agora tem esse daqui que tá vindo pra cá. Preciso que ele vá pra lá. Vai pra lá. Quase que eles me viram, hein? Por pouquinho não me viram. Vai pra lá. Dá a volta, caralho. Vai pra lá. 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 Aê. Nossa, acabou minha faca. A mãozinha dele bugada. Opa. Livro de habilidades. Vai pra lá. 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 Perfeito Boa Ai Eu sou só um fotógrafo da CNN Como é que eu boto bomba no... Como é que eu... Ah, caralho Aqui acho que dá Hein? Eu sou só um fotógrafo Um fotógrafozinho inocente Ah, eles não vão vir até aqui não Queria que eles tivessem até mim Pra eu poder explodir eles Caramba, mano Eu morri Cara, esses robôs estão muito fortes, cara Esses robôs não são tão fortes assim Vambora Não, 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 não Não, 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 não De novo, mano Não acredito nisso Caramba, cara Que robô forte da porra Bora lá Todo o trabalho que eu tive Pra passar em stealth Não valeu de nada Ah, que pariu Vamos lá Vamos fazer com o sniper aqui Puts, eu peguei a bomba errada Vamos lá Cara, não gostei não, mano Olha o tanto que eu vou ter que ir agora Tudo de novo Bota a bomba aqui Desgraçado Aí Vem cá Ele não vem aqui, mano Vem Passa por aqui Caramba, eu não acredito nisso Passa pela Olha isso, galera Eu não acredito nisso, cara Vem Não, 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 não Caramba Eles têm um limite Não dá pra atrair eles pra cá, pra baixo E... Vamos pegar nível 3 em explosivo, vai Vamos ter que... Cara, a gente vai ter que upar de novo, mano Que merda Agora ele desceu Todo atrasado, mano Chegou atrasado na festa Não, pensei que ele fosse descer aqui Dei mole pra caralho agora Vai, passa pela bomba aqui, otário Não vou mais jogar em stealth nessa porra, não Não dá Puta, mano Não dá, mãe Não vou pegar... Ah, vou pegar, vai Não vou poder usar, mas eu vou pegar Vamos lá Vamos catar tudo O que tem pra catar A gente sabe O que tem pra catar, né Cara, eu cheguei longe E morri igual um idiota Cara, eu não gostei disso, não Vem... Vem... Passa por aqui Vem... Desce Acabou a munição Acabou a munição, mano É por isso que a gente joga em stealth Por isso que a gente joga em stealth nesse jogo, mano Acabou a munição Mano Mano, acabou Caralho Primeira vez que acaba a munição comigo jogando isso, cara Caralho Não tenho nem como usar as coisas Beleza Eu vou ter que passar em stealth, então Beleza O jogo me obrigou a passar em stealth Olha só Olha só Vambora Vamos ter que jogar em stealth, então Caramba, que sacanagem O jogo zoou, gente Bonito aqui Vamos só passar direto, então Ae, pegou a munição Caramba, mano E arrependo amargamente De ter feito isso Não ter jogado em stealth Ferrei A porra da game Vambora Ainda bem que isso aqui é um long play Ainda bem que só eu assisto meu canal Caramba Caramba, que sacanagem Vambora 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 abrir aqui Pra gente poder correr Caso dê merda Cara Aquilo foi sacanagem, mano Aquela morte Aquela morte ali Aquela parte ali Vale Vamos abrir aqui Pior é que eu tenho o costume De jogar em stealth E eu simplesmente Falei Foda-se agora E eu me ferrei, mano Porra Eu devia ter continuado em stealth Deixa eu ver quantas facas eu tenho Eu tenho uma faca Uma Uma faquinha Eu não vou pra lá, não Eu vou matar esse Terminator aqui Pra cá tem caminho Não Beleza Munição Eu não vou pra lá, não Vou pegar esse Terminator que tá aqui Vou dar a volta ali Beleza Acabou Olha lá, a mãozinha bugada A mãozinha A mãozinha dele buga Porque não tem item pra segurar Tá, vamos descer Vamos aqui de novo Porque a gente pega aquele livro Que dá XP pra gente Eita Nossa, mano Não acredito Aê Eu pensei que eu fosse Quebrar Todas as lockpicks Tentando sair Mas não Consegui Vambora Vamos abrir aqui Muito cuidado Pra não morrer de novo Né Que páreo Opa Opa Aê Cara Eu posso ir pra lá Posso Foda-se Eu não vou não Já perdemos muito tempo aqui Vambora Só ignora Finge que não tem que ir pra lá O que que tem aqui Mais munição Se o jogo me colocar pra lutar com mais bicho Eu vou ficar sem munição Great You're here Get on that stage Quick Skynet completamente Peguei esse lugar Eu poderia fazer algo Com isso Espera aí Ah, tem um posto avançado Da Skynet Aqui Tá, depois Tem robô pra lá Tem aranha pra lá Tá, depois Depois eu faço Alguma coisa Aqui Deixa eu vir aqui Pro lugar Primeiro Posto avançado Esse Que eu tenho que jogar Em stealth Né Não vai dar Meada Agora Now, wait here For a moment My patience Is wearing thin Why am I even here? Here? On the stage You mean? Um, because I wanted you to Recite a poem That's right That's why I got you on this stage To invoke The fear of public Speaking in you This will allow me To check your emotional response Very important In these sort of tests So If you could go ahead And recite a poem Mano Tá bom In the shadows Where we live Searching for compassion Oh, you're actually doing it? I wasn't really expecting that So You've been taught To obey orders I see Oh Now wait Be quiet They regularly patrol this area Don't let them see you So you know I'm not a Terminator Of course I do They are way better shots Than you Then why are you making me Do all this? Because I want you to grab something For me Before I help you Turn left When you leave the theater There you'll find A plane crash site Beleza My spider scout Should be Stuck somewhere around Just grab it And bring it back to me In one piece Ah, ele tem uma aranha É ele é o cara Que tem a aranha É ele que tem aquela aranha Que foi destruída Comentavam sobre ela No Scuderid Tá, eu posso ir pra lá Direto Ou eu posso ir pra Pras missões aqui Vamos pra cá Vamos dar uma olhada Ai Ai Merda Eu não me lembrava disso Tô começando a fazer cagada Cara Meu cachorro começou a latir Tadinho do velho, mano Bastante coisa aqui Bastante coisa aqui Tadinho do velho Nada Ah, eu posso entrar por aqui Mano Poderija Teria uma boa ideia Nada Vamos dar uma olhada aqui Primeiro Precisando de munição No momento Gastei com tanta merda Que eu fiquei sem Cara, dá pra vir por cima Vamos por cima Vamos por cima Vai pra lá Vai embora T-800 Vai embora Aí Boa Boa Aê Tá Aqui foi Hackeado Vamos pra esse lado Aqui Opa Opa Qual que é o caminho certo Aqui Parece que é pra cá Pra baixo É Ali pra baixo Caramba Caramba Tem uma aranha Tendo pra cá Mano Quase que ela me viu Tem alguém me vendo Eu não sei da onde Alguém me viu Eu nem vi da onde Cara Vai pro lado Opa Opa Cara Acho que eu vou só Descer Tem esse T-800 Vindo pra cá T-820 Vai pra lá Vai embora Não 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 Eu vou desistir De fazer essa missão Aqui De stealth Beleza Consigo hackear Aqui Porque é difícil Beleza Vamos lá. Beleza, tem um sistema de segurança aqui. Ela vai virar pra cá agora. Essa é a base mais difícil que eu já vim aqui até agora. Pego certo ponto que o nível de dificuldade do jogo escala bastante. Vem embora. Vem embora. Eu vou matar esse exterminador aqui. Beleza, sempre matando quem está no caminho. Caralho, vira pra lá. Vira, desgraçado. Vira pra lá. Vira. Tá de palhaçada comigo, né? Vira. Vira. Aí, vai virar. Vou hackear ele. Nada aqui. Ah, tem um bagulho aqui. Mais um bagulho aqui. EG, mano. Ah, beleza. Ciência. Cadê a habilidade? Ciência. Hackei, pronto. Beleza. Só faltava essa agora. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O posto avançado da Skynet destruído. Onde é a casa da mulher? Pra cá pra baixo. Vambora. Deve ser pra cá a casa dela. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos lá. Bora, munição é importante. Eu pensei que o Dr. Mac fosse seu doutor da Erin, mas ele não parece ser o doutor da Erin. Rapaz, tem... Opa, tem um bilhete aqui? Ah não, recurso comercial. Acho que se eu hackear aquela torre, ela destrói os drones, provavelmente. Isso parece ser o lugar que a Erin falou. Nada, 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 nada. É a casa dela, com certeza, aqui. Agora se o marido dela vai estar vivo ou não. Olha lá, os drones estão sendo destruídos pela torre. Depois eu vou buscar o loot. Tem terminators na casa, mano. Caralho. Tirei uma foto. Otário. Tem mais um pra lá, se eu não me engano. Daqui ninguém... Trouxa, não. Já estou aprendendo, já. Aprendi que vocês são resistentes. Vou estar caminhando no seu pé, otário. Vou jogar essa bomba aqui nele. Sniper, bota aqui também. Eu estava sem munição, mano. Graça. Não, ele foi para o lado. Caramba, pensei que ele fosse para lá. Ah. Vem. Vem. Boa. Cara. Da puta. Tem nada aqui? Tem nada aqui? Beleza, vamos procurar o marido da mulher agora Porra, se eu tivesse a faquinha de exterminador Era só meter faquinha Nada pra cá, nada pra cá Opa Nada, nada Explosivo Olha, não vou abrir aqui ainda não Na real, acho que eu vou abrir sim Porque tem cara de ser pra lá, não pra cá É, aqui definitivamente não é um lugar Pra cá Um caderno Será que a história vai estar aqui? Eu ouvi que ele vai estar no caderno Ah, nota para Erin Querida Erin, como não consigo encontrá-la, estou deixando esta carta aqui Espero que um dia você volte para casa e encontre Eu não quero deixar nenhum detalhe Pois eles ainda podem estar nos procurando Deixei instruções para você no meu antigo armário Eu o escondi onde eu costumava trabalhar antes da guerra Do seu marido que te ama, Peter Oh Locker Where would I find a locker nearby? Hum, mano Aparentemente Ele ainda está vivo Não tem nada aqui Pô, ele Agora a gente tem que achar um armário Caramba Basculha o clube de tênis É ali na frente Tá, vamos lá Nada Vamos catar o loot dos robôs Ah, já sumiu o loot dos robôzinhos que a gente matou Com a turret Aqui é o clube de tênis? O tênis é ali na frente Bora, 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 bora lá É Ele trabalhava num dos armários do clube Será que ele é o velho morto? De dentro do lugar aqui? Essa é a sala de locker Espero que não seja você, Peter Ah, mano Será que é ele? Querida Erin Estou indo para o México Espero que você esteja lá Se ainda não estiver Estou deixando alguns recursos para a sua viagem Na expectativa que a gente se encontra Eu te amo e quero voltar A estar junto com você Nós fizemos Uma vez Podemos fazer isso de novo Se seu marido te ama, Peter Caramba, era ele? Caraca, velho Eu tive aqui E falei Ai, cara Tadinho Tadinho dele, mano Puta merda Vambora Aí é foda Ela estava procurando ele Durante a vida inteira Está morto ele Vamos descer Não tem mais por que explorar Não tem mais missão secundária, mano Caramba Tadinho dele, mano Eles nunca se encontraram de novo Olha isso, cara Metralhadora para tudo quanto é lado Vamos vir para cá primeiro Parece que tem coisa para cá Para pegar Lute Lute Importantíssimo Vem Foi um cabeça de peixe Que matou ele, mano Ele deve ter mexido em alguma coisa Eles explodiram ele Tem mais para cá Cadê meu inventário? Tem mais para cá, mano Hum Beleza Estamos quase chegando no objetivo Sem precisar brigar com ninguém Esse é o tal do avião Que o cara falou com a gente Ah, ele tem uma aranhinha Tá, vamos dar uma olhada nesse avião aqui, né Ae, peguei a ele Eu tenho Bom trabalho Estou na minha casa Em um dos bairros na rua Me encontre lá Beleza Vamos lá atrás dele Vamos lá atrás dele Vambora Cadinha da Erin, mano Vamos ter que ir lá avisar para ela Que o marido dela morreu Ah É lá na frente, mano Não estive lá ainda Deve estar cheio de bicho lá Aranha Por um segundo eu esqueci desses bichos Opa Opa Ah, eu tenho um C4 Tá O que tem para cá Ah, eu tenho um C4 Ah, eu tenho um C4 Vou fazer munição. Aê, vambora. Tem uns T-800 pra cá, mano. Será que vale a pena lutar com eles? Vou atrair ele pra cá, pra explodir. Eu quero usar isso aqui. Eu quero ver o dano disso aqui. Vem, cachorro, vem. Opa. Ó, vou te dizer. O dano não é alto, mas derruba um range bem alto os inimigos. Se tivesse três ali, eu conseguiria derrubar e matar os três, tranquilo. Caralho, agarrei. Aí. Ah, nada aqui, nada aqui. É bom explorar desse jeito, mano. No modo Rambo. Mas tem que ter munição pra explorar no modo Rambo. Eu não vou pro outro lado da casa, não. Eu vou subir direto. Vamos subir direto na casa? Ou descer, né? O cara mandou a gente descer. Mas vamos subir. Vamos. Vamos. Descer. Oh, desgraçadeiro. Aí. Bora. Tecido. Tá, vambora. Olha as casas que o cara escolhe se esconder, mano. É muito óbvio Ô caralho O show do Rammstein isso aqui Vambora Passei, olha o bunker aqui Ele está escondido no bunker É um desgraçado E aí maluco Traz meu abrigo Laboratório do Dr. Mac Dr. Mac provou ser errático e manipulador Mas o Connor diz que ele tem um conhecimento que nos ajudará a usar os mais novos fuzis de plasma da Skynet Eu só espero que ele esteja fazendo a coisa certa Confiando nele Vambora Eu sei que isso parece tentador Mas por favor, não destrói aquele contínuo de plasma Ele apresenta esse todo laboratório Ok Beleza Sorry for making you run around like that But because of the recent increase in Terminator patrols I couldn't get to that spider scout myself Can I see it? Thank you I have a gift As a token of my appreciation While you were out looking for my spider scout I used some leftover parts To make a new radio for you I've been picking up your signal for a while now And I imagine that Skynet has as well So I've made it harder to decipher You won't have to worry about them eavesdropping You've been listening so you know why I'm here Yes Now let me see that gun What a beauty I've got to tell you If Skynet wasn't so gung-ho about killing everything What's interesting about it Is that the matter inside is far more condensed That way it releases more energy on discharge Dealing much more damage And also its plasma blast is violent So that's different Can you bypass the encryption lockout so we can use it? Alvin couldn't Alvin couldn't bypass an egg timer if his life depended on it I'll do it But it's not that simple First, you'll have to bring me Skynet's latest security codes Security codes? They will allow us to access Skynet's mainframe But they change them regularly So I need you to connect to any HK unit And download the newest security codes To do that, you'll need my code reader When I was excused from the shelter They made me leave all my equipment behind Alvin should have my code reader Okay, is that everything? As far as the security codes go, yes Then I'm moving out Actually, I've got a question about that infiltrator that you have there Is it intact? Or more specifically, its neural net CPU? I've been hacking Skynet's units and I'm noticing similarities in their patterns I think I'm ready to reprogram the CPU from that infiltrator It's more powerful than any other Should I ask Baron about that too? No, 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 she can't know about it She would not approve I know how this sounds But you need to steal it for me What? I'm the only one that can reprogram that chip For some reason, Skynet has started to learn at a geometric rate We need to prepare ourselves for whatever is coming And I believe that having an infiltrator on our side will give us the advantage Just think about it Manor Rivers, what's the status? Max is alive He will help us, but he needs a device he left at the shelter All right, we can do that Report me when you get back Over now That's what we need to do Let's take this stuff here Arma de plasma I'm going to do that now Fabrication of cores Level 4 Let's go, guys Let's go, guys Let's go, guys Let's go, let's go, let's go Yes, I'm going to abandon it If we want to do Dr. Mac Let's go, we need to obtain the most new codes of security of Skynet A única maneira de obtê-los é conectando-se a qualquer unidade CA com o leitor de código Um dispositivo especial que o Dr. Mac deixou no abrigo Caramba, vamos embora Oh, estranho I have to say you're doing quite well without my help What are you doing here? You have to get the ones you care about to leave the shelter They'll be in great danger if you don't do what I say But remember, Jacob That has to stay between us Why? Because things need to play out the way they're supposed to That's why I have been here from the beginning Each of your friends already knows the reason they need to leave You just have to remind them Who the hell are you? That... I can't tell you It could change the choices that you make in the future And we can't have that So whatever happens, you can't know my identity Not yet, at least Ah, mano Será que essa estranha é do passado ou do futuro? Can I tell Commander Baron? No She won't allow it Then she will start to question you And keep you away from your missions That cannot happen Do you know anything about a CPU that Mac wants me to steal? I do If hacked, we could take over an infiltrator Dr. Mac is capable of doing that I'm not so sure if Alvin can I think you should steal it I think I'm more confused than I was before Just stay focused We'll see each other soon Be quiet You know, quiet is good Quiet means we're not getting shot at Vocês nunca viram nenhum filme, Terminator? Bora Nada aqui Nada Rivers DN46890 Bem-vindo, Sgt Cachorrinho Bora Oh, Ryan Fala comigo, velho Fala comigo, guiada Ah, não fala comigo, não Não tem fala Ninguém fala comigo E aí? É a Jennifer, não? E... Peraí Vamos vender... Eita, porra Vamos vender isso aqui Ah, vamos vender isso aqui F*** Que a gente vai... E essa bazuca aqui eu queria usar, mano Vai dar pra usar, provavelmente Mas eu vou guardar ela Vai que a gente precise Vai que a gente consegue usar, né? Ah, comprar Aqui vale seis mil Caralho, vale muito Munição vale muito, cara Vou comprar... Trinta Tem pouco, vambora E aí, Erin? Vou ter que falar pra ela Eu vou falar a verdade pra ela Eu vou falar a verdade pra ela They got him, but he left you a letter I'm sorry I... I have to get back to work God knows there's plenty to do Aaron What, Jacob? Do you understand what I'm saying? And what you want me to do about it? Weep for him in front of you? Believe me I have plenty of sleepless nights in my future But excuse me If I'm not going to make a spectacle of myself in front of everyone Caramba I want to be left alone now Tudo bem Galera, contar a verdade é a coisa certa, cara Contar a verdade é a coisa certa Podia ter mentido pra ela I forgot What was I supposed to bring? You know what? You're lucky No one believe me in the world What do you mean? What do you mean? Hey, Alvin Could you keep it down? I'm working with highly sensitive instruments here I don't want to calibrate them every time you say Hey Anyways, I'm busy Come back later Beleza Don't touch that That's how things get lost Ah Ah Não da pra roubar CPU com Alvin Aqui Tá, se não dá pra roubar CPU com Alvin Aqui, eu vou ter que ligar o rádio altão Pra ele vir aqui Já sei God, eu acredito que as máquinas são mais civilizadas que nós Você ouviu que o Dr. Max ainda está alinhando? É, mano, vamos ter que falar com ela, vambora. Vou espirrar. E o que com o Mac? Como ele está? Ele está compreendido? Tudo bem, mas ele precisa de um código de segurança de Skynet se ele quiser que ele reprograma aquele rifle plasma. Certo. Fale com Alvin sobre isso. Ok, eu vou. Fale mais alguma coisa? Não, é tudo que ele disse. Ok. Fale com Alvin sobre esses códigos de segurança, e depois voltá-lo para os meus quartos. Eu diria que eles deixe você em. E uma coisa mais, fala com Ryan. O buggy está sentado lá por muito tempo. Veja se algo está acontecendo. Eu tenho uma dúvida de que ele está escondendo algo de mim. Caramba. O segredo de Ryan. Tá, bora falar com Ryan então. Porque ele sabe sobre aquele veículo quebrado. E aí, Ryan. E aí, Jacob. O que está acontecendo? Baren wanted me to ask about that buggy. Is there a problem? E aí, ela está me nagando me para fixar o electronics in this piece of shit for a while now. Do you think you can help me with it? Por que você está me asking? Você é o mecânico. Listen, eu estou bem com as tools. Você me dá uma carro com a gasolina, eu vou fazer a rune. Mas esse electronics shit? Eu não sei nada sobre isso. A maioria da minha vida, eu vivo sem a eletricidade. Por que não me diga? Ela não me deixe chary-picar minhas próprias responsabilidades. Você sabe disso. Ela me derrubou de aqui e ela descobre. É por isso que eu preciso de sua ajuda. O quartermaster vai te dar todas as partes e te dizer o que fazer. Só pensa sobre isso. Caramba, mano. Beleza. Vou falar com o cara ali. Eu estou aqui para escolher as partes. Não era o Ryan para cuidar disso? O Baron me pediu para cuidar de mim. Ele me perguntou para cuidar de mim. Ele realmente pode arrumar isso mesmo? Uh... Claro que ele pode. Eu sou o cara de entrega. É só isso. É isso. Sim... Tudo bem. Aqui são as partes. Cara, eu vou proteger meus amigos, velho. E aí? O que está acontecendo? Como você lidar com coisas assim? Eu geralmente pedo a Jennifer, uma das escravagoras, para encontrar um remédio para... Sim, eu sei. Você não tem que dizer. Estou com as peças. Oh, eu tenho essas partes. Ótimo. Vamos trabalhar. Eu... Caramba, que velho safado. E... Isso... Tudo bem, não pareceu muito difícil. depois de tudo. O que? Mas eu estou realmente orgulhoso de Mac. Ele está lá, alone. Não é um problema dele. Se eu tivesse essas condições de funcionar, eu seria apenas um sucesso como ele. Ele disse que eu precisaria de um tipo de device para descargar Skynet's security codes do NHK. Você tem isso? Sim, sobre isso. Você lembra da noite em downtown? Eu tenho. Foi muito traumático. E por isso eu talvez tenha esquecido de trazer algumas coisas. Inclusive aquele device. E a bateria quântica que o poderá. Você não será capaz de usar sem ela. Então, eu acho que estou em downtown. Sim, você faz isso. Vamos lá no Mac e levar a CPU para ele. Vamos embora. Caramba, tá. Vamos lá falar com a Baron primeiro. Não pode abandonar sem fazer o objetivo principal. Ah... Ah... Não tinha vindo aqui antes, desse lugar aqui. Esses parecem como pibezinho para você. Ah, o Ryan disse que eles eram de custo. Bem, aqui não vai nada. Sim, certamente não eram 5. Comandante. Bem-vindo à parte luxuriosa da escritura. Me fez perceber que a Terra ainda pode produzir belezas assim. Eu não queria tocá-la porque era tão preciosa. Ela me fez pensar em você, linda e selvagem. Eu quero que você a veja para lembrar da nossa motivação de seguir lutando. Porque às vezes eu acho que você já esqueceu. Quando você voltar para a sua missão a gente vai ter lá. Com amor, Perry. Caramba! Beleza. Será que ela sabe que eu estou trabalhando com maluco? Vou começar com ela. Oh, eu fucking hate living underground. Mas, hopefully, nós não temos muito mais. Obrigado a pessoas como nós, essa guerra vai acabar em breve. Você provou que você vai fazer o que é necessário, não importa o custo. E assim eu. Não pense que seus esforços vão inobiliados. Você sabe... Eu matou um homem long before eu matou minha primeira máquina. E eu fui doido por um homem long before a máquina me matou. Aparte de as crenças de plasma, eu tenho man-made scars underneath esses tatuos. E eu nunca me esqueci. E os bons dias, eles não sonham. E eu sinto que esse mundo é worth lutar por. E os bons dias... Eles fazem eu querer desistir. Desistir e correr como todos os outros. Mas nós estamos tão próximos. Skynet quase terminou. Então você pode entender que eu não posso correr. Eu preciso da sua ajuda, Jacob. Eu preciso da você... Para tirar o Mac. Ele é imprevisível. Ele sabotou nossa missão e matou nossos homens antes. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. Eu preciso de você matá-lo assim que ele reprograma aquele rifle. Você parece com medo. Mas eu acho que eu posso encontrar um jeito de persuadá-lo. Se você está com isso, é isso. Cara... Meu Deus do céu! Eu quero! Eu quero! Eu quero, mas eu não posso matar o cara, velho! Caralho, mano! O que eu faço? Cara! Vou botar não! Eu não posso fazer isso! Essa é a primeira vez que você realmente conseguiu me surpreender, Rivers. E, sobre o Mac... Não me desempore. Desmissado. Caralho Caralho, mano A gente dispensou Dispensou a mulher mais gostosa da terra A mulher mais safada da terra Por causa de um cientista Que é completamente pirado Tomara que valha a pena Puta que pariu Caralho Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, cara Aqui o pariu, galera Caralho, mano Tá bom Vamos sair daqui, então Vamos donar uma briga Beleza Galera, é o seguinte Eu estou aqui Galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui, mano A gente já fez besteira demais por hoje Nesse vídeo E eu preciso guardar um pouco mais de decisões horríveis Para amanhã Bom, beleza Então Falou Obrigado por terem assistido aí Basta Aba –